Coração Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor Tocantins O chefe dos parintintins Vidrou na minha calça ali Eu vi uns patins pra você Eu vi um Brasil na TV Capaz de cair um toró Estou me sentindo tão só Oh, tenha dó de mim Pinto uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem que ter ginasial Meu amor Tavares O som é que nem os beatis Dancei com uma dona infeliz Que tem um tufão nos quadris Tem um japonês traz de mim Eu vou dar um pulo em Manaus Aqui tá quarenta e dois graus O sol nunca mais vai se pôr Eu tenho saudades da nossa canção Saudade de roça e sertão Bom mesmo é ter um caminhão Meu amor Eu acho que vou desligar Eu acho que vou desligar As fichas já vão terminar Eu vou me mandar de trenó Pra rua do sol Maceió Peguei uma doença em Ilhéus Mas já tô quase bom Em março vou pro Ceará Com a benção do meu orixá Eu acho bauxita por lá Meu amor Bye bye Brasil A última ficha caiu Eu penso em vocês night and day Explica que tá tudo ok Eu só ando dentro da lei Eu quero voltar Pode crer Eu vi um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês traz de mim Aquela aquarela mudou Na estrada peguei uma cor Capaz Capaz de cair um toró Estou me sentindo um giló Eu tenho tesão É no mar Assim que o inverno passar Bateu uma saudade Bateu uma saudade de ti Tô a fim de encarar um siri Com a benção Com a benção do nosso Senhor Salve 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 Meu carnaval Brasil Tchau 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 Tchau